Nesse frio que tá fazendo, a gente sabe que a vontade é comer. Comidas mais quentinhas, até mais calóricas. Mas não dá pra deixar de lado o consumo das incríveis frutas. E que tal aproveitar aquelas que são típicas da estação? O Alis Amaro vai trazer algumas dessas dicas pra gente agora. Não dá pra deixar de consumir frutas nem no inverno. A gente tá aqui no meio delas, nesse colorido bacana da gente ver e mostrar, enche os olhos, né? Só que nos dias mais frios a gente acaba deixando as frutas um pouquinho de lado. Mas é importante não deixar de comer as frutinhas, principalmente aquelas da estação, que custam um pouquinho mais barato e também nos alimentam muito bem. Tá aqui comigo o nutricionista Sander Maurano, que veio falar com a gente e também trazer dicas, né, Sander? Comer fruta não dá pra deixar de comer nem no inverno, nem nos dias frios. A gente não pode reduzir o consumo de frutas, principalmente no inverno, que a gente precisa manter a imunidade forte. Então a recomendação é comer no mínimo três porções de fruta diariamente, podendo comer até cinco porções de fruta no dia. Então é interessante já começar no café da manhã, incluindo uma fruta. E no inverno nós temos como carro-chefe as frutas cítricas, que são fontes de vitamina C, justamente ajudando aí a aumentar a imunidade. Muito bom. Então, ó, já peguei uma cestinha aqui pra gente já fazer a feira da semana. Eu quero começar com esse clássico do inverno, que é a bergamota. Tem também a variação apocão, uns chamam de mexerica, de tangerina, mas a berga não dá pra faltar no nosso inverno. E ela é cheia de nutrientes, né, Sander? Ela é ótima, além de muito gostosa, ela tem a vitamina C, como as outras frutas cítricas, mas ela tem uma fibra muito interessante que promove a saúde intestinal. Então ajudando a regular o funcionamento do intestino, ir bem ao banheiro. E o intestino, quando ele tá regulado, ele promove saúde pra todo o nosso organismo. E a maçã também é interessante pra saúde intestinal, porque é uma fruta que a gente come com a casca. Então não deixem de comer a casca também pra promover essa saúde intestinal. Tem uma fibra que chama pectina, que é muito interessante pra nossa saúde. Muito legal. E a maçã Fuji é típica aqui da nossa região, é de São Joaquim. A gente esteve lá, mostrou como é que o pessoal lá faz a produção de maçã, né, lá nas cooperativas. Então vai maçã Fuji aqui também na nossa cesta. E é uma fruta interessante de comer quentinha. Então ela pode ser assada, pode ser cozida, com canela. Fica um sabor interessante pra quem não consegue comer a fruta gelada, né, mais fria, durante o inverno. Agora pra gente fechar, tem as frutas cítricas também, que essas não podem faltar justamente por causa da nossa imunidade, como o maracujá, o limão. Fazer um suquinho também é gostoso, né, Sander? Fica muito bom. O limão também vai ter a vitamina C. E aqui na região, em Florianópolis principalmente, a gente tem bastante consumo de peixe, que casa bem, então não necessariamente você precisa comer a fruta, você pode usar como tempero. O limão mesmo é uma ótima forma de adicionar a vitamina C no almoço. Muito bom, muito bom. O limãozinho, aquele limãozinho em cima do peixinho, da tainha, muito bom. Pra gente fechar, eu quero falar também dessa outra fruta aqui, o Vieira vai passar aqui pro outro lado, é o morango. Morango, eu adoro a fruta. Ela custa um pouquinho mais do que as outras, né, ela vem assim em bandejinha, mas é uma fruta que hidrata bastante também e também tem vitamina C, né, Sander? Tem vitamina C, hidrata e as frutas vermelhas em geral, elas são muito estudadas, porque elas são conhecidas pelo poder antioxidante e retardam o envelhecimento. Ajudam na saúde da pele também, interessante na parte estética, além da saúde do organismo. Opa, então, ó, se manter jovem, bem hidratado, bem alimentado, com o moranguinho, já vou pegar uma bandeja aqui pra gente colocar na nossa cesta. Olha, ó, ficou uma cesta bonita, deixa eu mostrar aqui lá pro Vieira, pro pessoal de casa. Aí, ó, uma cestinha aqui, ó, já garanti as frutas da semana, o Sander falou, três, pelo menos três porções por dia, então aqui eu já garanti as frutas da semana e você também consegue se manter bem alimentado, até no inverno, sem deixar de comer as frutas aqui da estação e, é claro, dar preferência pra aquelas da nossa região, porque chegam ainda mais fresquinhas, né, na nossa mesa. Então, bora comer fruta nesse inverno aí, pessoal. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Alis. É legal também acrescentar outras coisas gostosas, né? Por exemplo, comi banana, maçã e morangu ontem junto com granola e cereal. Gostoso também, né? Dá uma crocância, dá um pouco de texturas diferentes também. Pode ser, por que não, né? A Petro...